Então, vamos lá. Estamos fazendo esse exercício aqui, né? O problema da viagem da Joana, né? Marcamos aqui a viagem completa, 150 km. Cada uma das cinco paradas valia 30 km, né? Dividido igualmente. Quando ela fez a terceira parada, era 3 quintos. A fração que representava, né? A parte 3, não todo, 5. Com 55 km, ela estava mais perto da segunda parada, que era 60. E agora nós estamos vendo como representar a situação de quando ela estava na quarta parada. Ela estava na parada 4, de um total de 5. Sendo que ao todo eu tinha 150 km. Então, eu dividi 150 km em 5 paradas, 30 km para cada parada. Depois eu peguei o 30 e multipliquei por 4. E aí eu vi que ela estava no quilômetro 120. E aí eu vi, né? Bom, ela tem que percorrer 150. Ela já está no 120. Então, faltam 30 km para elas chegarem aos familiares. Então, a gente pode responder. Né? O cálculo que representa essa situação seria um cálculo parecido com esse, né? Calcular quanto que é cada pedaço, né? 30 km, que ela já está no pedaço quarto, então 120. E faltam, então, 30 km para elas chegarem aos familiares. 30 km para... Chegar. Então, vocês podem responder assim na postina de vocês aí. Então, explique o raciocínio que você usou para responder as questões anteriores e como podemos aplicá-lo em outros exercícios. Vocês conseguem dizer com as palavras de vocês o que a gente fez nesse problema? É só descobrir quanto que é cada parada que você sabe as outras. Isso. Então, vamos escrever aqui. Dividimos o percurso todo pela quantidade total de paradas. Né? que era os 150 km dividido por 5 paradas. Né? Depois que nós dividimos o percurso todo, né? e pudemos identificar quantos quilômetros valia, né? Cada parada. só pegando, né? Essa é a primeira parada, multiplica 30 km por por uma. Que seria igual, né? a 30 quilômetros. Opa, o Gabriel está entrando. Então, essa seria uma resposta, né? Do raciocínio que a gente usou, né? Primeiro pegamos trajeto completo, percurso de 150, dividimos pela quantidade total de paradas. 30 km para cada parada, e aí pudemos identificar quantos quilômetros valia cada parada. 30, 60, 90, 120, 150. Então, é... A fração é isso, né, gente? Parte em relação ao todo. Se eu dividir em 5 partes o meu trajeto, o meu todo é 5. Se eu estou pegando a terceira parada, é 3. Se eu estou pegando a quarta parada, é 4 quintos, né? Se eu quero representar o trajeto completo, 5 quintos, né? Percorrer 5 pedaços dos 5 que eu tinha que percorrer. Então, é sempre isso. Eu tomo partes em relação ao total de partes que eu dividi. Gabriel, tudo bem, hein? Tá aí, Gabriel? Não? Vamos fazer agora esse problema aqui que a gente vai usar a calculadora, como eu falei, né? A gente estava falando sobre a calculadora antes. Esse é o problema que a gente vai usar a calculadora. Então, me acompanha aí, gente. Tá na página 77, tá? Tá na mesma página aí. Então, vamos lá. Quase 3,4 milhões de eleitores tiveram os títulos cancelados e não poderão votar no mês que vem, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Então, tá chegando, inclusive, as eleições, né, gente? Não sei se vocês sabem aí. Vai ter eleição para prefeito, vereador. Vai ser nesse mês de novembro, hein? Então, a cidade de Santos, por exemplo, né? Eu acho que todos vocês moram em Santos, né? Vai trocar de prefeito e tal. Só que nem todo mundo vai poder votar. Por quê? Para você poder votar, tá? Você tem que ter o título, né? E algumas pessoas, alguns eleitores, tiveram os títulos cancelados. E aí, por quê, né, isso? Porque não realizaram o cadastramento biométrico que se tornou obrigatório para quase metade dos brasileiros neste ano. Então, você sabe o que é o cadastramento biométrico? Sabe? Não? O cadastramento biométrico é o cadastro da digital. Porque como é que funcionava antes? Eu chegava lá com um cartão, que era o meu chamado título de leitor, e aí eu mostrava isso lá para o cara, ó, eu tenho o meu título de leitor, eu posso votar. E aí o cara via lá, numa lista, onde é que estava o meu título, o meu nome, e aí ele me deixava votar, né? Hoje em dia não precisa mais disso, né, necessariamente. Basta você ter a digital, porque pela digital você reconhece a pessoa, né? A pessoa coloca a digital lá na maquininha, e aí o leitor de digital já consegue saber quem é você. Então, esse cadastro biométrico é para quê? Para evitar a fraude, né, da pessoa votar duas vezes, ou da pessoa, sei lá, se passar por outra, né? Então, o cadastro biométrico é para garantir que a coisa seja mais honesta, né? Ninguém atrapassei. Então, muita gente não fez esse cadastro biométrico. Muita gente não foi lá registrar a sua digital. Eu fui lá, né? Teve um dia que eu fui lá, coloquei meu dedo na máquina, eles gravaram o meu digital, tá lá no banco de dados dele, mas tem gente que não fez isso. Então, essas pessoas não vão poder votar, né? Não fizeram o cadastro. Agora, a maioria dos eleitores que não votaram no primeiro turno está no Nordeste. Cerca de nove... Qual é o nome dessa fração aqui, gente? Vocês conseguem ler? Nove e vinte avos. Perfeito. Nove e vinte avos. Ou seja, cerca de nove e vinte avos dos títulos cancelados, ou um milhão e meio de eleitores. Então, olha só aqui, se eu for olhar no meu gráfico, que vocês têm na página 77 aí de vocês, o Nordeste é essa fatia grandona aqui, azul escuro. Tá vendo? Ou seja, é quase metade, né? Quase metade dos títulos cancelados é do Nordeste. Nove e vinte avos. Uma pergunta. Para ser metade, teria que ser quanto? Quantos vinte avos? Para ser metade. Vinte e cinco? Não, ó. Vinte é o total que eu dividi, né? Dividi em vinte partes. Dessas vinte partes, nove estão no Nordeste, né? Mas se eu fizesse representar metade dessas vinte partes, quanto que é metade de vinte? Dez. Dez, né? Então, metade seria dez e vinte avos, né? O Nordeste está quase nos dez e vinte avos. É quase metade dos títulos cancelados é lá, né? Não chega a ser metade, porque metade seria dez e vinte avos. E a Bahia é o estado com mais pessoas sem cadastro biométrico, ó. Sem cadastramento. 586 mil pessoas. Então, olha só. O que a gente tem aqui? Um disco, né? Dividido. Em quantas partes esse disco foi dividido? Observe aí. Ele foi dividido em cinco fatias, né? Mas cada fatia está falando o quê? Aqui, ó. Quatro vinte avos. Três vinte avos. Dois vinte avos. Vocês estão vendo? Então, na verdade, em quantas partes eu dividi o meu disco ao todo? Olha lá. Não está dizendo vinte? Vinte. Esse número do denominador não é o total de partes que eu dividi? Esse do denominador aqui, né? Em todos os casos é vinte, está vendo? E ele é o total de partes que eu dividi, né? Mas vocês estão vendo vinte aí? Vocês não estão vendo só cinco? Como é que a gente pode representar essas vinte? Isso. Muito bem. Então, olha lá. Total de partes. Agora você fez uma a mais aqui, né? No centro-oeste. Oh, sul, na verdade, né? É só três no sul. E aí, Gabriel? Tudo certo? Então, esse vinte é o total de partes que foi dividido. Se eu for olhar com atenção aí, eu consigo identificar essas vinte partes, né? Como vocês mesmos já estavam fazendo. Vou usar uma cor diferente aqui. Vou usar um vermelho. Então, olha só. Dividindo em quatro. Oh, o sudeste é quatro, né? Está vendo que o sudeste é quatro? Vou dividir a fatia do sudeste em quatro partes iguais. Olha lá, não ficou quatro agora? Uma, duas, três, quatro. Quatro vinte avos. Isso. O sul é três, né? Então, vamos dividir em três aqui. Um... Três, está vendo? É, o centro-oeste é só duas, né? Então, basta eu dividir na metade que eu já divido em duas, ó. Está vendo? Se eu dividir na metade, eu já dividi em duas. Aqui também, né? O norte. E aqui o nordeste vai ser nove, né? Então, vamos tentar dividir em nove aqui. Um... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito e nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Não ficou tão perfeito, né? Mas... Tá bom. Então, o total de partes que foi dividido em vinte, o nordeste pegou nove, nove azul escuro aqui, né? O sudeste pegou quatro, o sul pegou três, centro-oeste pegou duas e o norte pegou duas. Legal. Eu pedi para vocês fazerem a mesma coisa na apostila de vocês. Mas, fatia ele desse jeito, né? De modo que tenha quatro pedaços para o sudeste, três para o sul. Toma cuidado para não fazer quatro riscos, né? Quando eu estou dividindo em quatro partes, na verdade, eu estou fazendo três riscos no sudeste. Três, né? Porque para dividir em quatro, eu só preciso fazer três riscos. Para dividir em duas, eu só preciso fazer um risco. Tá bom? Então, toma cuidado para não fazer risco demais. Tchau, tchau. Vou pegar o carregador. O carregador. Oi? Vou pegar o carregador. Tá bom. Eu vou... Então, nessa mesma atividade, né? Só que virando a página, lá na página 78, continua essa atividade. Então, a utilização de números de maior ordem, por exemplo, né? Olha só o número aqui, ó. 3.368.447 títulos de leitor cancelados. É muito título, né? É um número muito grande. Então, esse número de maior ordem, né? Pode tornar mais complicada a realização de cálculos mentais, ou até mesmo com lápis e papel. Então, nós vamos utilizar a calculadora, né? E nós vamos trabalhar com valores aproximados, tá bom? Primeira coisa que o exercício pede aí. Apresentar as frações do gráfico em ordem crescente. E aí, gente? Como é que eu coloco em ordem crescente essas frações aqui? O que que é crescente mesmo, Edu? Crescente? Tá mais um pouquinho. Ó, ordem crescente. Do menor? Isso, do menor pro maior, né? Eu vou aumentando, vou crescendo, né? Então, olha só. Dois vinteavos. Isso, dois vinteavos, né? E aí, depois? De novo dois vinteavos, mas tem uma tampinha que eu vou colocar, né? E aí, depois, deixa eu aumentar. Três vinteavos. Isso. Quatro vinteavos. Muito bem. E o último nove vinteavos. Isso aí. Então, representamos as frações do gráfico em ordem crescente. Do menor pro maior. Então, acontece isso. Quando o denominador é o mesmo, basta olhar pro numerador. Se o numerador for maior, a fração é maior. Isso se o denominador for o mesmo, que é o caso aqui, né? Agora, vamos tentar, com base no raciocínio utilizado, né? Aplicar as regras pra calcular o número de pessoas que estão impedidas de votar na região sul. Então, como é que a gente pode calcular o total de pessoas que estão impedidas de votar na região sul? Dividir, né? Eu acho. Dividir por quanto, né? Pegar o meu total de títulos cancelados, né? Dividir por... Quantas partes eu dividi o meu todo? Vinte. Vinte, né? Então, eu vou pegar o total de títulos e dividir em vinte partes. E o sul tá pegando quantas partes? Três, né? Então, eu vou dividir em vinte partes e depois multiplicar por três. Tudo bem? É o que a gente fez lá na estrada também, né? Primeiro, a gente dividiu o total, o trajeto total em cinco partes, que é quantas partes foi dividido. Depois, pegou e multiplicou pelas quatro partes que a gente queria. Né? Legal? Então, como é que a gente pode fazer, né? Calcular o número de pessoas que estão impedidas de votar na região sul. Pega esse total aí, três milhões, trezentos e não sei o que lá. 368 mil. 447. Pega esse total. E divide por vinte, né? Porque eu tô dividindo em vinte partes iguais. Quero saber quanto que vale cada pedaço. Esse número que der... Vai dar um número. Pega a calculadora aí e faz essa conta. Tá bom. Gabriel, você tem calculadora? Tem aí? Tá, esse é o que eu vou procurar. Tá, esse é o que eu vou procurar. Vai dar... 168... Acho que não se fala esse nome, não se me lembra. É esse aqui. Eu não sei qual é o nome. 168, o quê? 422, é isso? 422, é isso? Deixa eu ver... É, 422. E 35. Então, mas tem uma vírgula, não tem? Depois do 2 ali? Antes do 35? Tem uma vírgula, né? Entre o 22 e o 35. Então, essa vírgula para aí, tá bom? Porque a gente não vai contar pessoas quebradas, né? Então, conta até aqui, arredondando, né? Então, aproximadamente 168.422, cada um dos 20 pedacinhos, né? Então, eu dividi o total por 20, e agora eu sei que cada pedacinho, né? Eu deveria dizer assim, né? Cada parte... Vale quantos? Cada pedaço? É, cada pedaço vale... 168 mil aí, né? 422, né? 128 mil e 422. 422, né? É, mais ou menos. Então, cada pedacinho vale 168 mil e 422. Por quê? Porque eu dividi o total em 20 partes. Dividi 3 milhões, 368 mil e 447 por 20. Só que eu quero... Quantas estão impedidas de botar na região sul? A região sul pegou quantos pedacinhos? 3, né? Então, eu vou... 168 mil pra cada. Vou fazer 168 mil 422 vezes 3. Eu tenho 3 pedaços, cada um deles valendo 168 mil. Então, nós vamos fazer, né? Vou até usar outra cor aqui. 168 mil 422. Vezes 3. Isso é na região sul, né? Região sul. Nós temos 3 pedaços. Seria 3 vinteavos, né? Então, 3 pedaços. Cada um deles valendo 168 mil. Quanto que dá essa conta? Achou a calculadora aí, Gabriel? Não? Faz a conta aí, a calculadora, Giovana. 168 mil. O que eu faço agora? Oi? Ah, tá. Vou fazer. Dá... 505 mil e 266. Vou abrir aqui. Legal. Obrigado. Então, 505 mil dá aproximadamente meio milhão de pessoas, né? 500 mil seria um milhão, né? Um pouco mais de meio milhão. Então, esses são o total, né? De títulos cancelados na região sul. Títulos cancelados. Então, podem anotar aí, né? Na parcela de vocês. Era 168 mil cada pedaço, né? Ou seja, cada um 20 avos. Tá bom? Tá fazendo sentido pra você, gente? Tá conseguindo entender? Sim? Tá entendendo só um pouquinho. Tá entendendo só um pouquinho, Nicole? Olha. Ó, então, vamos retomar, né? Só voltando aqui, ó. Vocês estão com a apostila aí, né? Eu tinha um total de 3 milhões de títulos cancelados. Cada região pegou uma fatia disso, né? 9 20 avos, 4 20 avos. Como eu tô pegando um total de 20 partes que foi dividido, então eu desenhei essas 20 partes aqui, né? E do do total de 20 partes, o Nordeste pegou 9, o Sudeste pegou 4. Mas quanto vale cada uma dessas 20 partes? Bom, eu sei que ao todo o meu disco completo tem 3 milhões e 368 mil. É como se eu dividisse esses 3 milhões em 20 partes aqui, ó. E quanto é que vai pra cada parte? É só fazer a divisão, ó. Divido 3 milhões e 368 mil por 20, pra saber quanto vai com a cada parte. Cada parte ficou com 168 mil. Ou seja, cada pedacinho aqui, ó, vale 168 mil, 168 mil, 168 mil, e assim por diante. Tudo bem? E como o Sul ele pegou 3 pedaços, então eu multipliquei por 3, né? 168 mil vezes 3. Então, essa aqui é a parte do Sul, né? legal? Faz sentido? Pegando 3 partes, cada uma dela vale 168 mil. Então o Sul representa 500 mil, Poderia até escrever aqui, 505 mil. É. 200 e... 66. Legal. O que a gente vai fazer agora? Utilizando o número de títulos cancelados como referência, preencha a tabela de forações com os valores aproximados. Então, o problema agora é o seguinte, o total de títulos cancelados é a nossa referência, ele que é o nosso todo, né? Tudo bem? Ele quer que a gente preencha a tabela de frações com os valores aproximados. Então, quando ele fala a fração 1 sobre 2, o que ele está querendo que a gente faça? Calcule a metade, né? Metade de quanto? Metade desses 3 milhões aí, né? Tudo bem? Então, como é que a gente calcula a metade de 3 milhões aí? 3 milhões, 362.447. Novamente, né? A gente divide por quantas partes for aqui, né? E multiplica pelo numerador, né? Quantas partes eu estou pegando. Então, o primeiro eu divido lá. 3 milhões, 368.447. Certo? Divido por quanto? Não estou querendo pegar metade. Divido por 2, né? Estou dividindo em duas partes. Divido por 2. Quanto que dá essa conta aí que vocês conseguem fazer? Já fiz. Fala aí. Entre 84, 83 e depois tem o 5, não fazia. Então, na verdade, fala como, né? Não sei. Não sei. Então, a gente agrupa em 3, de 3 em 3, né, Giovana? De trás para frente. Então, lá no final tem 2, 2, 3, não é isso? No final. Ó. Você dividiu esse número aqui mesmo? 3, 3, 6, 8, 4, 4, 7. Eu acho que faltou algum número aí. Confere de novo aí. Eu acho que faltou esse 3 aqui. Aqui, ó. Isso, agora sim. Então, está vendo que tem uns pontinhos em cima aí? Está na parte de cima, não está? Está dividindo 1, 6, 8, 4, 2, 2, 3. Então, é isso, né? 1 milhão, 684, 223. 1,5 não precisa, né? Porque a gente está arredondando, né? Ele está falando aqui, ó, preencha com os valores aproximados. Eu não vou colocar 1,5 porque não existe pessoa pela metade, né? Então, é só ler assim, né? Bom, aqui eu tenho 3, mais 3, parou aqui, né? Então, é 1 milhão. Aqui é a casa do milhão já, né? Aí, aqui é a classe dos milhares. Aqui é a classe das unidades simples. Então, 1 milhão, 674.223. Tá bom? Como eu estou pegando uma dessas duas partes, então, basta multiplicar por 1, né? Se eu pegar esse 1 milhão, 684.223, e multiplicar por 1, né? E vai dar ele mesmo, né? Tá bom? Por que multiplicar por 1? Porque eu estou pegando uma das partes, né? Agora aqui, é diferente, né? Eu quero pegar esse total de de títulos cancelados e pegar 6 nonos. Como é que eu faço? O número aí, dividido por 6. Dividido por 6? Mas em quantas partes eu dividi, ó? Não, eu dividi por 9. Isso, por 9, né? E estou pegando dessas 9 que eu dividi, 6. Então, primeiro, a gente divide por 9, para depois fazer o quê com 6? 6. Eu vou fazer ele dividido por... Esse número... Primeiro, eu dividi pelo total, né? É. Dividi por 9, né? Vamos pegar cada uma dessas 9 partes. Como eu quero pegar 6 dessas partes, então, eu vou multiplicar por 6 depois. Tá bom? Quer ver? Vamos desenhar de outra forma aqui, ó. 6 nonos, né? Como é que seria 6 nonos? 6 nonos. 3, 7, 4, 2, 7, 1, 8, 8. Não, não dá isso, não. Olá, gente. Presta atenção aqui agora. Eu estou querendo pegar frações com relação a títulos cancelados, né? O títulos cancelados é a minha referência. Qual é o total de títulos cancelados mesmo? O total de títulos cancelados é esse, né? 3.368.447. Está lá na apostila de vocês, né? Então, o todo, né? O total que eu tenho aqui, ó. É, 3.368.447. Tudo bem? Para um pouquinho de escrever, de copiar, ó. E só presta atenção aqui. Só se liga aqui, ó. Eu quero pegar 6 nonos, não é? Então, eu pego uma barra. E essa barra representa o total de títulos cancelados. O total que eu tenho, né? Ela foi dividida em 9 partes e eu estou pegando 6 dessas partes. Ou seja... Que seria, né? Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis. Está vendo? Para um pouquinho, gente. Ó, só se liga aqui, ó. Eu estou pegando 6 das 9 partes, está vendo? Deixei 3 para cá, né? Vazias. E a minha dúvida é... Que número é esse, né? Se o total é 3.368.447, que são essas 9 partes, quanto que vale essas 6 partes? Esses 6 nonos. Quanto que vale isso? Né? Lá, pensa só. O total é 3.368.447. Para saber essa parte verde, primeiro eu tenho que saber quanto vale cada pedacinho, cada um dos 9 pedaços. Não faz sentido? Então, primeiro eu vou descobrir quanto vale cada pedaço. Cada um dos 9 pedaços. Para isso, eu divido o meu total por 9. Eu estou dividindo o meu todo em 9 partes iguais. Está vendo? Dá até para ver visualmente aqui, né? Então, eu vou dividir. 3.368. 447. Eu vou dividir por 9. 9 partes. Quanto que vai dar cada parte? Vocês conseguem fazer essa conta? Faz aí, Giovana. Nicole, Gabriela, você está entendendo? Não colocou ainda. Eu estou querendo fazer frações, né? Frações representam uma parte em relação a um todo. No caso aqui, a fração 6 nonos, é 6 partes, um total de 9. Como a minha referência é os títulos cancelados, então o meu todo aqui, o meu total, a minha barra completa, é o número de títulos cancelados. Títulos cancelados são 3.368.000. Obrigado, Giovana. Então, 3.74.271. Legal. Mais ou menos 2.72, né? Porque 2.71,8, né? Está mais perto de 2.72, né? Então, olha só. Quando eu divido o meu total, 3.368.447, pelos 9 pedaços, significa que cada pedaço vai ficar com quanto? Cada pedaço vai ficar com esses 9 pedaços, né? Cada um deles vai valer 3.74.272. Tudo bem? É isso que está dizendo, né? Não é o problema para mim. Quando eu divido o meu total aqui, ó, por 9 partes, quando eu divido o meu total, 3.368.447 por 9 partes, cada parte vale 3.74.272, ok? Mas eu quero quantas partes? Eu quero 6, né? 6 do total de 9. 6 partes. Então, eu vou pegar esse valor aqui, 3.74.272, e multiplicar por 6. Faz sentido? Então, vamos lá, né? 3.74.272, vezes 6. Quanto que dá isso? Consegue fazer essa conta aí? 6, 2, 3, 7, 8, 6, 6? Não, peraí. Tem alguma coisa errada aí. É multiplicar por 6. Não é dividir por 6. 3, 7, 4, 2, 7, 2. Aí, agora sim. Fala aí de novo, fala pra mim quanto que é, Giovanni. Dois? 2.245. 2 milhões, né? Ah, 2 milhões. É. 2.245 mil. E? E 632. 632? Legal. Isso aí. Então, ó. Isso é o total de pessoas, ó. Quando ele quer saber o número de pessoas Eu sei Bom, o meu total de pessoas É 3 milhões Só que eu quero Não o total Quero 6 nonos disso Então eu pego o meu total Divide 9 partes Divisão por 9 Dividi por 9 Quero pegar 6 partes Esse valor que a gente encontrou na divisão Multiplica por 6 Estou pegando 6 partes Multipliquei e deu 2 milhões 2 milhões é menos Que os 3 milhões 3 milhões seria o total Tudo Só quero 6 nonos Só quero essa parte de 6 nonos Então dá 2 milhões Menos que os 3 milhões Nesse caso aqui foi metade 1 milhão, 674 mil Era metade Desse total de 3 milhões Dá pra ver que é metade 1 milhão e meio Mais ou menos Dá uns 3 milhões No dobro dele Tudo bem? Você consegue fazer o 3 sétimos agora? Com o mesmo raciocínio? Fala aí É o número de pessoas Aí Divide por 7 Aí depois o resultado A gente faz vezes Eu acho E divide por 3 Vezes 3, né? É, vezes Isso Então divide O total de títulos O total de pessoas Por 7, né? Quanto que 10 Você consegue falar esse número pra mim, Giovanna? Tá agrupado em 3 classes Duas classes de 3, né? 48 Cadê? 48 bilhões, eu acho Não Tá Dois grupos de 3, não é? Não Não é dois grupos de 3 antes da vírgula? Deixa eu ver É isso mesmo Procura a vírgula Deixa eu ver A esquerda da vírgula Você tem dois grupos de 3, não é? Qual vírgula? Essa daqui A vírgula que tá aí embaixo Ela tá antes dos 6, não é? Isso mesmo Então, antes dos 6 Na esquerda, né? Você tem 6 números, não tem? Uhum Cada classe Não pega 3 números? A classe das unidades simples A classe dos milhares Então Então Eu tenho 3 números na classe dos milhares E 3 números na classe das unidades simples A classe dos milhares fica como, então? 400 e 81 Mil E Ah, 42 Ah, não O primeiro é 481 Aí o outro 36 Outro é 61 71 Pera aí Fala aí 481 mil e Não dá pra te ouvir 481 mil e Você prefere mostrar? 206 Assim? 481 e 206? Legal 211 O que você coloca, eu acho Não dá pra te ouvir Então, ó Dividindo 3 milhões 368 mil 448 Por 7 Fica 481 mil e 26 Depois dos 6 Vem a vírgula, né? Eu pego o resultado e faz o vezes 3 3 vezes 3 Isso aí 448 mil e 269 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 mil e 279 mil e 269 mil e 269 mil e 269 mil e 269 mil e 279 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 mil e 289 mil e 279 mil e 279 mil e 279 mil e 289 mil e 279 mil e 279 mil e 279 mil e 279 mil e 289 mil e 279 mil e 279 mil e 279 mil e 279 mil e 289 mil e 289 mil e 279 mil e 289 mil e 279 mil e 279 mil e 279 mil e 289 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 mil e 28 Vai até a vírgula Só para na vírgula, Giovana Então, esses em cima não é bem vírgula É só marcação da divisão das classes Então a primeira é 1, 1 milhão Aí depois 443 mil E depois 600 e o que? 600 e 18 Sim? É, eu vou... É Então é isso, ó Aproximadamente 1 milhão 443 mil 618 pessoas E por último, 4 quintos Né? Vai fazendo a conta do 4 quintos Vocês estão anotando, né, gente? No caderno de vocês, na pastilha de vocês, as contas Deixa eu escrever aqui, né? Número de pessoas 1 milhão 643 mil 383 pessoas Aqui Somos milhãos Ôí? A último é para a gente fazer sozinho? É, pode fazer Obrigado. 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 245. 632. Até para comparar, o exercício que era 6 nonos, notando aqui no desenho que eu fiz, era uma fração maior, maior que a metade. Então, deu mais que a metade, que seria 1.674.000. Deu 2 milhões e pouco. Já o 3 sétimos é menos que a metade. Então, deu menos que 1.674.000, que seria a metade. Deu 1.443.000, que é menos que 1.674.000. Acabou, Giovana? Quanto que deu aí? Esse não é aqui também, não. Vou falar direito. 6, 9, 4, 7, 5, 7. É isso aí. Então, fala aí esse número. 2 milhões... 2.694.055. Isso. Opa. 757 ou 755? Deixa eu ver. 255. Tá. O quanto que deu aqui a primeira divisão? Dividindo por 5? Deu... 6.700... Não. 600... Cadê? 600, hein? 3... 600... 689? 689.000. 689.000. Não, é um contrário assim, eu pareço. Desculpa. 600 e quanto? Estou muito errado. 673, eu primeiro... 673? Aí depois 689. Ah, então dá. Aproximadamente, né? É. Aproximadamente. Aí vezes 4, né? Aí que deu esse 2, 6, 9 4, 7, 5 Então, já deu um número grande Até mais do que esse aqui que era o 6 nonos Por que, né? Dá até pra comparar uma fração com a outra Como eu já vinha fazendo 4 quintos, né? Vou pegar uma barra do mesmo tamanho aqui Vou agora dividir Em 5 partes Vou pegar 4 1, 2 1, 2, 3, 4 Isso, olha aí, né? Dá pra ver que é mais que o 3 sétimos Que é mais que o 6 nonos É uma fração bem grande do total Então, ela é um número grande de pessoas 2 milhões, 694 mil É mais do que qualquer outro Anterior Anterior deu 1, 4, 4, 3 Isso aqui deu 2, 2, 4, 5 4, 5 é uma fração maior que as outras frações Maior que o 3 sétimos Que o 6 nonos E que o meio Então, deu um número grande de pessoas Ok? Então é isso As estratégias que vocês utilizaram para a resolução Ajudaram nos cálculos? A gente ajudou Usou várias estratégias, né? Uma das estratégias foi Dividir, né? Em 20 partes iguais Calcular quanto que valia cada parte Depois multiplicar, né? Então eu sempre faço isso Pego todo, divido pelo total de partes Multiplico pelas partes que eu quero Pego todo, divido pelas partes que foi dividido E multiplico pelas partes que eu quero Sempre esse processo Usei desenho, né? Essas estratégias ajudaram? Assim, né? Várias estratégias aí, né? Desde os desenhos Até a decomposição Da figura Em pedaços Ok? 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 Queres encontrar dificuldades em trabalhar com frações de calculadora? Não Vai ter que ir fácil Fácil, né? Fácil menos ou menos Dá para confundir Não, mas Dá para confundir o quê? As classes de Arlen? Tipo assim O que é milhão Você acha que abaixa no que é mil, né? Então É uma coisa que tem que ser treinada Assim, né? Olhar para os números E já conseguir agrupar eles De três em três De trás na frente, né? Agrupou em três Já pula para a casa do milhão Agrupou em mais três Já pula para a casa do milhão Né? Então aqui, ó Eu leio 2 milhões 694 mil 755 pessoas Tem que Ter esse domínio Assim, da leitura, né? Tem que treinar mesmo, né? A nossa aula vai até Nove, né? Ainda tem uns 20 minutos Tem uns 20 minutos ainda, né? Então agora nós vamos fazer A parte da representação geométrica Que ela é muito importante Tá? E eu vou até cobrar ela Na tarefa que eu vou mandar hoje Já vou adiantar a tarefa, tá? Então, a tarefa, gente Pra vocês me enviarem, né? Até semana que vem É É a página 79 Tarefa O outro é a quatro? Isso Página 79 Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? São fáceis até, eu acho A dois que eu faço mais ou menos Eu posso me confundir A três também A três que eu faço, né? Ah, que não A de regra eu faço, tá? Então, a um, né? Quais frações são equivalentes, né? É comparar, né? Pelo desenho dá pra saber Quanto que vale cada fração E dizer Quais representam a mesma coisa A dois Tem que escrever uma fração, né? Uma fração que represente Sete horas do dia, né? Que fração do dia representa, né? Sete horas E a mesma coisa para os minutos, né? Dias para a semana, tal A três Você tem que assinalar As frações que já estão Na forma irredutível, né? Tem que identificar quais delas Não dá pra simplificar mais, né? Então Tem que ver assim, né? Dá pra simplificar alguma delas? Por quanto? Se der pra simplificar Não tá na forma irredutível, né? Mas tem algumas que já estão Na forma irredutível Não tem como simplificar Essas que vocês têm que assinalar Ok? E a questão quatro, né? Da página 39 É fração equivalente, né? Você tem que dizer Se a fração é equivalente ou não Se é verdadeiro ou falso, né? Usando aquela regrinha, né? Multiplica em cima e embaixo Pela mesma coisa Se não multiplicou em cima e embaixo Pela mesma coisa Então não é equivalente E vocês veem que Algumas não tem sinal de igual Tem sinal de maior, né? Então como é que ele faz, né? Pra saber se uma fração é maior que a outra Lembra daquele negócio De deixar com o mesmo denominador? Vocês lembram? Por exemplo, né? A questão da letra C Tá assim, ó De 15 e 21 E 5 Sétimos, né? Tá assim? E tá dizendo que uma é maior que a outra, né? Então Tem que Primeiro deixar com o mesmo denominador Porque fica difícil comparar Né? Se elas estão com o denominador diferente Então tem que deixar Primeiro procurar um denominador comum, né? E depois Transformar a fração pra um outro denominador Ou pode simplesmente tentar ver se é equivalente E se for equivalente Já não vale que é maior nem menor, né? É igual mesmo Ok? Mas o que eu recomendo é Se tem frações com o denominador diferente aí, né? E E não deu Equivalente Pra saber se é maior ou menor Tem que deixar com o mesmo denominador É a minha dica Ok? Vocês lembram como a gente fez isso, né? A gente fez na página 76 Lá em cima, né? Deixando frações com o mesmo denominador Na página 75 Também tem Tá aqui, ó A gente fez aqui, ó Né? Nesses exercícios aqui a gente fez Então Nós vamos agora ver Rapidinho A representação geométrica Que a gente chama Tá bom? Antes de acabar a aula O que é a representação geométrica? É eu jogar Num lugar que a gente chama De reta numérica Tá bom? Então Imagina o seguinte Aqui eu tenho, né? Vou pegar aqui, né? Os números começam do zero Assim, né? Digamos A gente vai ver que não começa do zero exatamente, né? Tudo bem Então, ó Zero Tá vendo? Tá todo mundo conseguindo olhar aqui Depois eu tenho um 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 Dois Né? Vou fazer notar agora? Por enquanto, só presta atenção na minha luz Né? Um, dois, três Eu tenho Números, né? Zero Um, dois, três Aqui, entre o zero e o um Eu tenho vários números, né? Por exemplo Na metade do caminho Entre o zero e o um Eu posso dizer que eu tenho A fração Meio Meio não é metade? Não é metade? Então, meio Tá na metade do caminho Entre o zero e o um Por quê? Porque ela vale Zero vírgula Cinco Né? Meio É a mesma coisa que Zero vírgula cinco Metade Então ela tá Entre O zero e o um Zero vírgula cinco Né? Então Eu posso marcar outras frações Aí, né? Eu posso imaginar o seguinte Onde que eu marco a fração Três quintos, por exemplo Como é que eu faço pra marcar a fração três quintos? Primeiro, né? O meu denominador Marca em quantas partes eu vou dividir, não é? O meu denominador é cinco Vou marcar quantas partes eu vou dividir, né? Então eu vou pegar a minha reta numérica E dividir ela em cinco partes Então, uma Duas Três Quatro Cinco Tá vendo? Esses quatro tracinhos Um, dois Três Quatro traços Que aí eu consigo dividir Em cinco pedaços Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem Tá dando pra ver? Eu dividi em cinco pedaços? Um, dois Três Quatro Cinco Só que eu quero três quintos, né? Então eu quero três desses cinco pedaços Então eu vou pegar Um Dois Três Então tá aqui, ó Três quintos Tá Aqui, ó Conseguiram ver? Sim ou não? Sim ou não? Peguei cinco partes Né? Dividi em cinco partes E peguei a terceira Três quintos Ok? A mesma coisa lá da estrada Do problema da viagem da Joana, né? Ela tinha o trajeto pra ser percorrido Dividi em cinco partes E pegou três Então Agora, imagina o seguinte Imagina que eu não vou pegar mais três quintos Mas eu vou pegar É... Oito quintos O que que acontece? Na hora que eu pego oito quintos Se eu dividir em cinco partes Peguei uma, duas, três, quatro, cinco Pô Oito quintos já passou de cinco quintos, né? Então ele já passou do número inteiro Eu preciso de um número inteiro Mas ainda preciso de mais partes Então eu vou dividir de novo Um, dois, três, quatro, cinco Tá vendo? E vou pegar Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Então mais uma, duas, três Oito quintos tá aqui, ó Consegui enxergar? Olha só As duas frações têm o denominador cinco Então eu tô dividindo a minha reta Em pedaços de cinco, né? Em cinco pedaços Cada pedaço Entre o zero e o um Dividi em cinco pedaços Entre o um e o dois Dividi em cinco pedaços E aí eu vou contando, né? Contei três pedaços aqui Pra marcar o três quintos Contei oito pedaços Pra marcar oito quintos E olha só O três quintos Ele ficou entre o zero e o um Porque ele é uma fração própria O numerador é menor Que o denominador Então dá Zero vírgula alguma coisa No caso, né? Três quintos dá Zero vírgula seis, né? Se eu fosse fazer a divisão Três quintos dá zero vírgula seis Então tá entre o zero e o um Zero vírgula seis Já o oito quintos Ele tá entre o um e o dois Por quê? Porque o oito quintos Significa eu pegar Um número inteiro Seria cinco quintos Mais três quintos, né? Então Já passa de uma unidade inteira E ainda pega um pedaço da outra Então oito quintos Se eu for dividir Dá um vírgula seis Tá? Mais Entre um e o dois Mais perto do dois Ok? E assim eu posso ir Representando números Na reta numérica Isso a gente chama De representação gráfica Ou representação geométrica Tudo bem? Conseguiram pegar a ideia? Mais ou menos? Sim? Não? Mais ou menos? Olha a apostila Vamos ver a apostila O que ele fala Na apostila ele fala assim Apresentação geométrica Se eu tenho frações próprias Que é o caso aqui do meu três quintos Três quintos é uma fração própria Porque o numerador é menor que o denominador Se eu tenho uma fração própria Dividimos a distância entre 0 e 1 Em partes iguais E indicamos a localização conforme o número que desejamos Então o 1 quinto Ele pegou Entre o 0 e o 1 Dividiu em cinco partes iguais Então lá Entre o 0 e o 1 Ele dividiu em cinco partes iguais Uma Duas Três Quatro Cinco Estão enxergando essas cinco partes? A primeira parte é um quinto Essa segunda aqui Já seria dois quintos Aqui né Já seria dois quintos Aqui já é o três quintos Que eu marquei na lousa Aqui seria o quatro quintos E a última Que seria o cinco quintos Cinco quintos é cinco dividido por cinco Que dá um Então nós já chegamos no número inteiro Tudo bem? Isso é representar na reta numérica Quando eu tenho frações impróprias Significa que são frações maiores que a unidade Ou iguais a unidade Por exemplo Cinco quintos já seria uma fração imprópria Ela já cai em cima da unidade completa Então Três meios por exemplo Três meios significaria Dois meios mais um meio né Então eu pegaria uma metade aqui Dois meios aqui Aqui seria dois meios Uma metade Duas metades Três metades Três meios Por que metade? Porque entre o zero e um Eu dividi em duas partes Dividindo no meio Então esse aqui é meio Depois do meio vem dois meios Que aí já completa o número inteiro Depois três meios Então ele já cai depois do um Já uma fração imprópria Frações maiores do que a unidade Maior que um Ou igual no caso Dois meios também poderia ser uma fração imprópria Então Esse lance de representar na reta numérica É uma forma de eu conseguir comparar também os números Conseguir localizar isso E vai ser muito útil lá pra frente Então Quer ver? Vamos fazer uma Uma atividadezinha pra encerrar aqui Antes de acabar a aula Tem um tipo de um probleminha aqui Joguinho Arraste cada fração para ser o devido lugar na reta numérica Então A gente vai brincar com isso amanhã, tá? Ele vai dar várias frações E a gente tem que jogar elas na reta numérica Tá vendo? Tem o zero, o um, o dois e o três E aí eu tenho divisões aqui Em quantas partes, né? Em quantas partes eu dividi o zero O zero até o um? Vou contar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Então eu dividi dez partes, tá vendo? Então Algumas frações aqui já tem denominador dez Então fica fácil de identificar Por exemplo Sete décimos É aqui Porque eu peguei, dividi em dez partes E pegando sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É exatamente aqui, ó Sete décimos Só que tem frações que não tem denominador dez Tem denominador cinco ou dois Então o ideal é a gente transformar em frações equivalentes Que tem o denominador dez pra poder jogar aqui É o que a gente vai fazer amanhã Tá bom? Então começando a explorar a reta numérica aí Beleza? Amanhã não, né? No caso, na quarta Isso Na quarta Então Isso aí Obrigado, Giovana Então fica essa tarefa aí da página 79, tá? Fazer os exercícios da página 79 Não esqueça de me enviar Não? Às vezes é melhor fazer logo pra não esquecer, né? Se deixa pra fazer semana que vem, esquece Então Vou lá pra outra sala Dar aula pro sétimo ano agora Tchau, gente Tá? Então vamos lá Campanha publicitária Vale-se de vários gêneros Tá? Folhetos, propagandas, spots History de Instagram Publicações no Facebook Enfim Tá? Aí dentro disso nós aprendemos o quê? Textos verbais Palavras com radical Aprendemos radical Vogal Temática Que é Conjugação Lembra disso? Ar, er, ir Vogal temática Tá? Então verbos de primeira conjugação Verbos terminados em ar Verbos de segunda conjugação Terminados em er Ir Tá? Ar, er, ir Tem or e ur Mas são defectivos E são verbos que não São verbos mais incomuns Enfim Certo? Aí nós temos As desinências de nome Que são relacionadas A diminutivo Aumentativo Singular Plural Né? Que é a nominal Que é o substantivo Nominal E nós temos as verbais Que são as desinências De tempo, né? Nominal And Verbal Certo? Aí aqui O que vem antes Do radical É prefixo Lembra que eu passei Pra vocês Que o que vem antes Real Irreal Surreal Prefixo E o que vem depois Sufixo Aí nós temos Os prefixos e sufixos No sufixo É isso? Não Aí nos substantivos E adjetivos Eles variam em gênero Que é masculino Feminino Masculino Feminino Falei errado Número Que é singular E plural E grau Aumentativo E diminutivo Tá? Número Aí temos aqui Classes gramaticais Com palavras Variáveis Palavras Que variam São as palavras Que flexionam Que elas mudam Né? Aí nós temos Os verbos Pessoal Tempo modo Lembra? Eu faço Tu fazes Ele faz Nós fazemos Vós fazeis Eles fazem Isso são as variações De pessoas Acabou Acabou Não é tão grande Como a Nicole falou Não, não é mesmo É isso mesmo Não é tão grande não É isso mesmo Então, ó Para começar Essa unidade nova Né? Nós estamos Vindo do Conteúdo De De publicidade Né? De De conscientização De venda De sentimento De sensações E de emoções Nós falamos Do gênero textual Né? Que é A publicidade Perdão E a propaganda Tá? A publicidade E a propaganda Ela tem Tem duas finalidades Ou causar um impacto Um sentimento Né? Para vender Fazer com que as pessoas Consumam Algum produto Né? Que elas Às vezes Nem de fato Necessitam Tá? E temos também As institucionais As As outras Que são As A publicidade Que é a publicidade É Que serve Para conscientizar E divulgar Uma ideia Um comportamento E fazer com que as pessoas Tomem atitudes Conscientes E sustentáveis Em relação a alguma coisa Ou Mudem a atitude Para melhorar a sociedade De uma maneira em geral Nós temos esses dois Tipos de texto Tá? E aqui Né? O que remete A imagem Da página De abertura? Na sua opinião A pessoa que está Carregando As várias sacolas Necessita De tudo Que está Consumindo Consumindo? Será que o que ela Está consumindo A ajuda A viver melhor? E se a pessoa For uma criança Será que ela Está consumindo De forma consciente? Uma pessoa Pode ser induzida Ao consumo Por meio Da publicidade? Nicole Responde pra mim Isso Por favor Você acha Que ela Vai usar Tudo Que ela Está Consumindo? Não 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 É muita coisa Ela não vai usar Tudo isso É muita coisa Talvez ela Pode ter comprado Algo Que não seja útil Entendi 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 É o que ela Não vai usar Ela não vai usar Será que o Consum É É Você Você que já comprou Coisa que você falou Cara, eu não precisava Ter comprado isso Já aconteceu isso com você? Sim E você se sentiu Induzida Por alguma Empresa Por algo Eu fiquei um pouquinho Sateada Assim Sateada 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 Mas E aí O que você fez? Eu Tive Que começar A tentar Achar de outra Forma Para usar Entendi Entendi E você Pita? Entendi E você Pita? Você acha que ela Comprou tudo Que ela precisava Ou tu acha Que ela exagerou? Não Só exagerou Só um pouquinho Você comprou O triplo a mais É O triplo a mais? E você acha Que Que você consome A mais Do que você Precisa Para viver Ou você só Comprou o que você Precisa para viver? Na verdade Eu não compro Nada O meu pai Comprou mais Entendi Eu não compro Nada Ah, mas Nunca Comprar Alguma coisa Demais Exagerada Você já foi Induzida A comprar Alguma coisa Que você Comprou E você Falou assim Por que Que eu Comprei isso Depois que Você Comprou? Já passou Por isso Mais ou menos Me explica Sobre isso Mais ou menos Acho que Eu já falei Mas Tudo bem Não Eu falei De outro Eu tenho certeza Que eu já falei O que Que foi Mais ou menos Assim Em relação Ao consumo Que você falou Ah, eu acho Que eu não Precisava Tanto disso O que era Tu lembra? Não foi nem Com comida Foi com outro negócio Entendi Um negócio Para carregar O controle Ah Tu contou Essa história Eu lembro Tu contou O videogame Errado É verdade Tu falou É verdade Agora que eu lembrei De fato Sim Aí você falou Por que eu comprei Isso Não fez Nenhuma necessidade Acontece É Mas aí você comprou Na realidade Você comprou Então Você comprou Errado Na realidade Não é que você comprou Induzido Você comprou Achando que era uma coisa E era outra É Mais ou menos Confundi É que nós também Nós falamos Que é de talvez Aham Sim Compreendi Não era tão assim Aí Ainda aí Não tinha Tanto jogo É Acontece Entendi Entendi E você Giovana Voltei Você Voltou Você acha que A moça Que tá com essa sacola Na mão Ela comprou tudo Que ela precisava Ou ela tá exagerando Deixa eu analisar Uma, duas, seis, quatro, cinco Seis sacolas Não precisa não Você acha que ela exagerou? Exagerou É Exagerou E você E você já comprou Alguma coisa Que você se arrependeu Que você falou Caramba Eu comprei demais Hein? Não Não? E você já se sentiu Induzida a comprar Alguma coisa? Você falou Poxa Comprei tal coisa E não precisava disso Eu comprei umas canetas Aqui Eu tinha falado Né? Sim, sim Mas você se sentiu Influenciada por alguma Propaganda Por alguma coisa Ou não? Nada a ver? Não A caneta é de ponta fina Muito boa Fala No comercial Olha Entendi A largura dessa ponta Eu só comprei Mas acho que é só isso Entendi É, então De fato É o que acaba acontecendo Né? A gente É Acaba consumindo coisa Que às vezes A gente nem Nem acaba Precisando, né? De conta de propaganda Eu mesmo Às vezes consumo coisas Que eu falo Meu Deus Por que eu comprei tal coisa? E eu tento muito, né? Eu tento muito Não comprar Mas às vezes A gente vai comprando É complicado isso Desculpem Deixa eu mudar aqui Ai, caramba Fiz besteirinha Eita Ficou tudo tal Branco É, porque eu apertei De volta Eu compartilhei Depois descompartilhei Então, ó Nós vamos ver No campo Do gênero textual Vida pública Atuação na vida pública Tá? Resolução Estudo linguístico Formação de palavras Ou derivação prefixal Tá? Vamos ver Produção de texto De emenda regimental Nós já vimos, né? Regimento escolar Enfim Nós já vimos isso É uma continuidade, tá? Então, eu vou colocar Aqui embaixo Ó Sociedade do hiperconsumo Aqui remete A imagem da Página de abertura Na sua opinião As pessoas A pessoa Que está carregando As sacolas necessitam De tudo que ela está consumindo Isso foi o que nós conversamos, tá? Ela Ela vive melhor por causa disso? Às vezes não Ela se endivida por causa disso, né? Essa pessoa Se for uma criança Será que ela está consumindo Conscientemente? Uma coisa que preocupa muito As pessoas em relação A propaganda hoje em dia São os unboxings Da vida aí Que tem nos youtubers O pessoal Põe Esse pessoal Para ficar Fazendo unboxing E às vezes A criança Fica alucinada Pensando que Precisa daquilo E na realidade Não precisa de nada daquilo É uma coisa Que não é tão necessária E aqui Nós vamos ver o seguinte Estrutura de lei Estrutura de uma lei A gente já andou Estudando sobre isso A gente já andou Olhando sobre isso Mas eu acho Que é importante A gente continuar vendo Porque De fato É importante Conhecer as leis Para a gente participar Ativamente Da nossa sociedade A gente só consegue Participar ativamente Da nossa sociedade Se a gente Souber como funcionam As leis Então nós vamos estudar Sobre isso Sobre Como se fala Emenda regimental Dando continuidade Do que nós já vimos Então aqui está A estrutura De uma lei Que eu vou passar Para vocês Tem um palestrinho Também Tem um palestrinho Que nasceu Jesus E lá Que ele foi E todo mundo Viu que ele Assim Todo mundo viu Que ele tinha um coração Mundo Falava muito Sobre Deus E acho Que Roma Foi com a mesma Coisa que Ficaram Meio que Bravos Foi com a mesma Coisa que Júlio César Ficaram Meio que Bravos Gostaram Gostaram Muito De Jesus E crucificaram Ele E eu também Coloquei Que só que Era um Júlio César Até a sua Morte Que As pessoas Que o bravam Eles ficaram Revoltados Boudica E sua Revolta E sua Revolta Expulsaram Expulsou Os romanos De longe A valente Boudica Se suicidou Após Perder Uma Batalha E já é A batalha Das Guerras Internas Até eu Cheguei a Passar pra vocês Uma das guerras Internas Pra vocês Assistirem Asterix E Obelix Dentro das Guerras Internas A batalha Contra os Gauleses Essa De Boudica É a batalha Contra os Celtas Lá na Região Onde Hoje É a Inglaterra Londres Esse Londinium Que é Em latim É Hoje A cidade De Londres Tá Então Os romanos Chegam Até a Região De Londres E depois Fazem as batalhas Externas Contra Os cartagineses Dominando ali O norte Da África Então Olha o tamanho Desse império Domina Praticamente Quase toda A Europa Eu só Anotei Isso Ótimo Parabéns Me ajudem Nós temos Algum recurso Aqui na tela Como chat De conversa Assim Não 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 Tiraram Tiraram Isso Tinha Mas Tinha 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 Vamos lá Giovana E você O que Que você Anotou Do vídeo Eu Anotei Que Roma E o Da Roma Do Remo Que eu Não sabia Que o Também Remo Tinha Morrido Eu Não sabia Disso Anotei Também Para não Esquecer Que O Governo Do Povo Que o Que é Governo Do Povo Governo Do Povo Que é Igual A Roma Não Não Roma Decidiu Encerrar Com a Monarquia E Começar Com a República E a República É o Governo Do Povo E Fiquei Meio Confuso De Ter Duas Roma Ah O Menino Também Fica Lá 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 O Menino Fala Assim Né Nova Roma Roma Antiga Roma Nova Né Ele Também Fica Confuso Tá Que Mais Essa Tua Dúvida Então Sobre A Roma Antiga E A Roma Nova É o Seguinte Giovanna A Roma Vai Crescendo Tanto 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 Que Ela Fica De Um Tamanho Absurdo Olha Pra mim Gigante 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 Aí Vai Ter Um Imperador Chamado Constantino É É O Imperador Antes De Constantino Que Vai Dividir As Terras Teodosio Vai Dividir As Terras Para Dois Filhos Tá Um Vai Ficar Do Lado Ocidental E O Outro Vai Ficar Do Lado Oriental Você Já Estudaram Em Geografia Que O Mundo Tem Uma Linha Imaginária Que Divide O Mundo Ao Meio Chamada Linha De Grenoish Já Aprenderam Isso Sim Linha Mas A gente Ainda Não Aprendeu Tá Então O Mundo Pensa Que O Meu Vídeo Aqui É O Planeta Terra Tá Há Uma Linha Aqui No Meio Que Divide Chama Linha De Grenoish Tudo Que Está Do Lado Esquerdo É América Do Sul América Do Norte Até Europa Porque Ela Corta Bem No Meio Da Europa Vai Ser O Lado Ocidental Tudo Que Está Direita Onde É O Japão A China A Rússia É O Lado Oriental Então Esse Império Romano Ultrapassa Essa Linha Imaginária E Chega Até Terras Do Oriente Então Eu Vou Ter Uma Capital Que Vai Ser Roma Do Lado Ocidental E Uma Capital Chamada Constantinopla Giovanna Do Lado Oriental Então Eu Tenho A Velha Roma E A Nova Roma Então Eu Vou Ter Dois Impérios Romanos Por Que Porque Ele Se Tornou Tão Grande E Quase Insustentável De Ser Administrado Por Uma Só Pessoa Por Um Só Imperador Essa Foi A Grande Sorte Dos Romanos Por Que Porque No Ano De 476 Depois De Cristo Esse Império Aqui Da Velha Roma Vai Ser Invadido Pelos Vikings E Eles Vão Tomar Essa Cidade Se A Roma Fosse Só Essa O Império Romano Teria Se Encerrado Como Eles Tinham Construído A Cidade De Constantinopla Esta Roma Aqui Vai Ficar Na História Até 1453 Sabe Essas Duas Datas Que Eu Te Falei Agora 476 E 1453 Que Datas São Essas São As Datas Limites Que Marcam Um Novo Período Chamado De Idade Média Lembra Que Lá Na Primeira Aula Do Primeiro Dia Que Dei Aula Para Vocês Eu Fiz Uma Linha Do Tempo Na Lousa E Falei Que A Disciplina De História É Uma Grande série Que Nós íamos Ver Temporadas E Que Tem Cinco Temporadas A Da Pré História A Da História Antiga Que Nós Vamos Encerrar Daqui A Pouco E No Ano De 476 Encerra A História Antiga E Vai Começar Uma Nova Temporada Que Vai Ser A Idade Média Quando Que Ela Começa Em 476 Por Que Porque Os Vikings Invadem Roma Quando Que Termina A Idade Média Em 1453 Por Que Porque Os Turcos Otomanos Vão Invadir Aquela Nova Roma Que Foi Falado No Antiga Roma E Velha Roma Tá Entendeu Giovana Por Que Que Eu Queria O Chat Algum Lugar Então Eu Vou Precisar Que Vocês Anotem Tá Vendo Aí Essa É A Pesquisa Que Vocês Vão Fazer Escrever Assim Aqui Vocês Vão No Youtube E Vão Procurar Esse Vídeo Aqui Grandes Civilizações Anota Isso Por Favor Grandes Civilizações Roma Antiga Parte 1 E Parte 2 Escreve aí No caderno De vocês Porque Esse Vídeo Vocês Vão Usar Para Estudar Para Prova Ele é um Vídeo de Apoio Me Dá Um Ok Um Joinha Se Vocês Já Conseguiram Escrever Assim Que Terminar Pita Já Conseguiu Escrever Giovana Fez Um Joinha E a Nicole Fez Olha lá Grandes Civilizações De Roma Antiga Parte 1 Parte 2 Tá bom E você Gabriel Pita Quais Foram As Suas Anotações Eu Eu Não Não Consegui Anotar Muita Coisa O que Você Conseguiu Então Eu Não Sabia Que Eu Sabia Algumas Eu Sabia Que o latim Era Base De Várias Línguas A Nossa Língua A Língua Que Você Fala Hoje É o Português Certo Então Muito Bem Só que O português Que Nós Falamos Aqui No Brasil Já Não É Nem O Português Que Se Fala Em Portugal Há Muitas Variações Há Muitas Palavras Que Tenham A Mesma Escrita Mas Com Significado Diferente Então Já Teve Variação Porque A Língua Do Português Brasileira E Windows Faz Isso Quando A gente Vai Cadastrar Windows Ou Algum Programa Ele Fala Português Barra Brasil Barra Brasileira Tem Português Portugal É Por quê? Porque Tem algumas Expressões Que São Diferentes Isso Mesmo A Língua Portuguesa De Portugal Ela É Formada Por Duas Línguas Pela Língua Romana E Pela Língua Grega E Essas Línguas Romanas E Gregas Foram Influenciadas Pela Língua Fenícia Então Olha Que Doido Os Fenícios Influenciaram Gregos E Romanos Gregos E Romanos Influenciam Os Portugueses Na Língua Latina E Os Portugueses Influenciam Nós Brasileiros E Nós Juntamos A Língua Portuguesa De Portugal Mais A Língua Africana Mais A Língua Indígena Língua Indígena Será Que A Gente Fala Alguma Palavra Indígena Aqui Hoje Por Por Exemplo Sim A Cidade De Itanhaém Mongaguá Praia Grande São Tudo Expressões Indígenas Bumbo Tambor Capoeira São Palavras Africanas Que Foram Inseridas Na Nossa Língua Portuguesa Misturado Com a Língua Portuguesa Que Gera Essa Língua Portuguesa Abrasileirada Não tem Nenhuma Expressão Língua Brasileira Não Existe Língua Portuguesa Barra Brasil Como É que A gente Vai Chamar O Windows Já Fez Isso Para A gente Escreve Português Barra Brasil Então A questão Da Língua É Uma Grande Curiosidade Eu Fiz Algumas Anotações E Eu Vou Dizer Conforme Eu For Falando Vocês Vão Ver Eles Falam Assim Todos Os Caminhos Levam A Roma Porque Quando Roma Conquistava Uma Nova Cidade Ele Construía Uma Estrada Então Vamos Pensar Santos Para São Vicente Tem Rua Asfaltada Para Santos Para São Vicente Sim Ou Não Tem Não É Tem Uma Rua Asfaltada Aí Eu Vou Lá E Conquisto Praia Grande Eu Preciso Necessariamente Construir Uma Estrada Ligando Santos A Praia Não Eu Já Conquistei São Vicente Agora Eu Construo De São Vicente Para Praia Grande Praia Grande Tem Um Caminho Para Chegar Em Santos Tem Ela Vem De Praia Grande Passa Por São Vicente Chega Em Santos É Um Caminho É Então os Romanos Conforme Eles Foram Fazendo Suas Políticas De Expansão Eles Iam Construindo Estradas Formando Quase Como Se Uma Teia De Questão Da Construção Mas As Questões De Valores De Religião Por Exemplo Catolicismo Hoje Está Dentro Da Itália No Vaticano Próximo A Roma Então As Questões Religiosas O Direito O Direito Utilizado Hoje É Um Direito Com Base No Direito Romano Então Parece Que Tudo Que A A Língua Também Vem Origem Romana Que Tudo Vai Levar Ao Assunto De Roma Tá Aí Depois Ele Fala Sobre A Lenda De Romo E Remo Aí Ele Vai Falar Sobre Os Patrícios Que Era Grande Elite Os Formadores Dessa Elite Romana Que Eram Senadores Fala Uma Curiosidade Que Eu Não Tinha Explicado Para Vocês Ainda Que Remo E Rômulo São Descendentes O Pai Dele É Descendente Do Deus Marte E A Mãe Dele É Descendente Da Deus A Vênus Então O Casamento Do Pai E Da Mãe Deles Foi Um Casamento Entre Dois Sentimentos Do Amor E Da Guerra Então Esse Sentimento Dos Pais Fazem Rômulo E A Descendência Romana Acharem Que Eles São Herdeiros Dos Deuses Que Protege O Amor E A Guerra Por Isso É Sentimento Expansionista Romano Aí Fala Sobre A Monarquia Que Depois De Muitos Reis Roma Decide Não Ter Mais Monarquia E Passa A Ser Uma República Aí Mostra A Questão Da Expansão Territorial Até Chegar No Grande Líder Do Império Da República Romana Que Foi Júlio César Levando Essa Roma Agora A Não Ter Mais Só O Senado Tomando Conta Júlio César Se Torna Líder E O Grande Imperador Romano Fala De Um Episódio Que Eu Falei Para Vocês Lembram Disso Mais Ou Menos Nicole Lembra Não Então Na Próxima Aula Eu Passaria Uma Atividade Avaliativa Para Vocês Então Eu Não Vou Passar Atividade Avaliativa Na Próxima Aula Eu Não Consegui Tirar Foto Não Carregava Tá Então Depois Tenta De Novo E Depois Então Na Próxima Aula Que Eu Passaria Uma Atividade Avaliativa Nós Vamos Revisar Os Conceitos Que Estão No Slide De Roma Porque Lá Fala Sobre A Morte De Júlio César A Expressão Ateto Brutos A Formação Do Exército Tá Vai Falar Sobre Os Jogos Romanos O Coliseu Os Gladiadores As Lutas De Biga Tá Então Na Segunda Feira Por Favor Avisem Os Amigos Para Não Faltar Eu Já Oriento Não Falte Nem Na Segunda Que Vai Ser A Aula De Revisão Do Slide E Nem Na Aula De Sexta Que Vai Ser Então Atividade Avaliativa Tá O Que Eu Preciso Que Vocês Façam Esse Final De Semana Para Aula De Segunda Feira Vocês Anotaram O Nome Do Vídeo Não Anotaram O Vídeo Demora 20 Minutos Vocês Vão Ficar Com Atividade Hoje Assistir Quando Vocês Quiserem No Final De Semana Sábado Domingo Hoje A Tarde Hoje A Noite Domingo A Noite Quando Vocês Quiserem Na Aula De Segunda Feira Vocês Têm Que Terem Encontrado Um Tempinho No Final De Semana De Vocês Pra Assistir 20 Minutos De Um Vídeo Que Eu Passei Tentem Assistir Com Calma Revejam As Cenas Anotem As Dúvidas E Tragam Pra Min Na Aula Segunda Feira Combinado Combinado Vocês Têm Um Compromisso Comigo Que É Assistir O Vídeo Certo Então Tá Bom Um Beijo Pra Vocês Avisem As Duas Amigas Que Faltaram Hoje Que Nós Vamos Ter Aula De Revisão Na Segunda E Atividade Avaliativa Na Sexta Tá Bom Eu Sei Que Vocês Tem Grupo Do WhatsApp Que Vocês Se Conversam Um Beijo Tchau Até Semana Que Vem Tchau 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 Tchau